No 7 de setembro, eles tomam a esplanada no encerramento do desfile. Na posse presidencial, ficam a postos ao longo da rampa do Palácio do Planalto, enquanto o presidente dá os primeiros passos rumo à sede do Poder Executivo. Testemunhas da história, os Dragões da Independência foram criados no dia 13 de maio de 1808, dia do aniversário de Dom João VI, com a missão de proteger a família real recém-chegada ao Brasil. De lá pra cá, participaram de momentos como o Imortalizado, na tela de Pedro Américo, quando o Dom Pedro I, em 1822, proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal. A partir de 1822, o regimento segue participando de diversos outros fatos históricos, como Guerra da Cisplatina, Guerra do Paraguai, diversos personagens históricos passaram pelo regimento, por exemplo, Tiradentes foi dragão da independência. Mais à frente, nós chegamos na proclamação da República, na qual o regimento volta a ter um protagonismo, para que você tenha uma ideia, o Marechal Deodoro, quando proclamou a República, ele proclamou a República montado num cavalo que era do regimento, um cavalo de cor baia, de número 6, que foi cedido a ele pelo Alferes Barbosa Júnior, lá no Rio de Janeiro. Desde que Marechal Deodoro usou o cavalo de número 6, o animal que ostenta este número é montado apenas pelo comandante do regimento, que também usa esta espada de 1829, doada pelo tenente Boa Vista, integrante da Guarda Imperial de Dom Pedro I. Entre os que passaram pelo comando dos Dragões da Independência, está o ex-presidente João Batista Figueiredo, o responsável por transferir o regimento do Rio de Janeiro para Brasília, no final dos anos 1960. Carregado de simbolismos históricos, o uniforme dos Dragões da Independência foi desenhado no início do século XIX pelo artista francês Jean-Baptiste Debré. Há registros que mostram o uso desse modelo antes de 1822. Em 1832, quando Dom Pedro I abdicou do trono, os militares deixaram de usar o modelo. O uso só foi retomado quase 100 anos depois, dessa vez para todo o regimento. As cores branco e vermelho são as tradicionais dos regimentos de cavalaria mundo afora. Os chorões que são usados nos capacetes dos militares imitam um rabo de cavalo. Em alguns casos, o material é natural, uma forma de homenagear os animais que morreram. E em todo o uniforme, há referências históricas. Ele tem alguns símbolos e colorações que remetem respectivamente às casas de Bragança, Dom Pedro I, e a casa de Rabisburgo, Dona Leopoldina. O dragão que está em cima do capacete, ele é uma clara referência ao dragão alado do brasão da casa de Bragança. Já os arreios na cor preta dos cavalos e o talabarte na cor preta, é uma clara referência aos dragões da Áustria, os dragões de Viena da época. É uma homenagem à casa de Rabisburgo, Dona Leopoldina. Outro detalhe fica por conta da cor do penacho no capacete dos militares. O branco pode ser usado apenas pelo comandante do regimento, o amarelo pelos oficiais e o vermelho pelos praças. Já o penacho verde é destinado aos que participam da fanfarra e da banda de trombetas. Ao todo, 1.900 militares e 280 cavalos integram os dragões da independência. Nós temos como principais missões realizar o cerimonial da presidência da república, efetuar a guarda e a segurança das instalações presidenciais, estar em condições de contribuir e participar de operações de garantia da lei e da ordem, de ações subsidiárias, inclusive no estrangeiro, quando assim é necessário. Contribuir com a manutenção das tradições da arma de cavalaria e contribuir com a formação do cidadão. O regimento, através desse aspecto histórico, procura contribuir com a projeção da imagem do Exército Brasileiro e, por que não dizer, do Brasil. Praticamente todas as vezes que nós temos algum cerimonial da presidência da república, nós temos junto um dragão da independência fazendo parte desse cerimonial. Então, essa exposição da nossa imagem ajuda a projetar o nosso Exército e o nosso país, tanto dentro do território nacional quanto no estrangeiro.